Olá, meu nome é Nona. Eu vou fazer aqui o registro da minha 94ª braçagem. Vou produzir 20 litros de uma Cascade em Dark Largo. Nós utilizaremos nossa braçagem, além de 33 litros de água mineral, 2,750 kg de malte Munique, 1,250 kg de malte Pilsen, 300 gramas de malte Carahel, 250 gramas de malte Carafa 1, 50 gramas do Lúpulo Cascade e 3 pacotes de levedura da Fermentes, o Safflager S23. Uma receita bem simples hoje. Para a nossa mostura, nós trouxemos aqui para aquecimento 20 litros de água mineral. Nós vamos aquecer até os 70 graus. A esse volume, nós vamos acrescentar 2,2 gramas de sulfato de cálcio, 1,4 gramas de sulfato de magnésio, 0,8 gramas de cloreto de cálcio e 0,4 gramas de cloreto de sódio. Esses sais vão corrigir, então, o perfil e o pH da nossa água. A elaboração da nossa receita, mais uma vez, nós usamos o software de Smith. Vamos ver se é um 3.0 dele, aqui. Então, aqui o desenho da nossa receita. E aqui, os parâmetros que a gente busca alcançar, então, nessa receita. A gente fez o perfil, a correção do perfil da água, aqui, nessa planilha Brew & Water. Aqui o resumo dela. Então, ali a gente tem o perfil que a gente buscou alcançar, de uma cerveja escura e seca. O padrão aqui, da planilha mesmo. Aqui tem o perfil da nossa água inicial. E aqui o perfil final, após os ajustes. Então, bem próximo da meta aqui do ajuste sugerido pela planilha. Aqui, então, o volume da mostura e da lavagem dos grãos. E a adição dos sais que nós fizemos. Aqui são os sais que vão na lavagem dos grãos. Aqui ele ainda calcula a adição de ácido lático que nós vamos fazer. A gente fez zero na mostura. E vamos fazer a adição de 0,9 ml de ácido lático na água da lavagem dos grãos. Para alcançar o pH da mostura. Então, a gente calculou a correção da água aqui com essa planilha. E aqui nessa outra planilha, a gente estimou, então, a cor que a gente vai alcançar. Um vermelho escuro aqui, puxando com marrom. E aqui o perfil de aroma do lúpulo cascade. Vamos fazer... Nós vamos fazer um single rock, né? Só cascade. Então, aqui o perfil de aroma e sabor do lúpulo cascade. Puxando bastante para o cítrico. Para a fruta vermelha. Caramelado. Um pouquinho de picante e herbal. Um pouquinho de fruta doce. Então, com a água aquecida a 70 graus. Nós desligamos a fonte de calor e a bomba. E vamos iniciar aqui a adição dos maltos. Nós vamos adicionar os maltos já moídos aqui, mas sem o carafa 1. O malt de carafa 1 eu moí separado. E vou adicionar só no final da mosturação. Uns 15 minutos finais da mosturação, antes do mexar. Após a adição dos grãos, a temperatura da nossa mostura abaixou aqui por 66 graus. Vai ser a temperatura de repouso da nossa mostura pelos próximos 75 minutos. 15 minutos do final da mosturação, eu vou adicionar então o malt de carafa 1. Então, após 60 minutos de mosturação, 65 graus, eu vou fazer a adição do malt dorado, carafa 1. Vou desligar a bomba por um instante aqui, dar uma misturada. Uma forma de grãos. E vou deixar por mais 15 minutos aqui. Vou pegar a cor e vamos subir então para a temperatura de mash-out. Após 75 minutos de mosturação a 66 graus, nós damos início ao aquecimento da nossa mostura então para o mash-out. Nós vamos aquecer a nossa mostura até os 76 graus. Ao mesmo tempo, nós estamos aquecendo aqui 13 litros de água mineral para lavagem dos grãos. Assim que os dois volumes aqui atingirem os 76 graus, nós vamos dar início ao processo de lavagem dos grãos. Para a lavagem dos grãos, nós trouxemos aqui para aquecimento 13 litros de água mineral. Nós vamos aquecer até os 76 graus. Esse volume, nós vamos acrescentar 1,4 gramas de sulfato de cálcio, 0,9 gramas de sulfato de magnésio, 0,5 gramas de cloreto de cálcio e 0,3 gramas de cloreto de sódio. Faz esses que vão corrigir então o perfil da nossa água. Nós vamos acrescentar ainda 0,9 ml de ácido láctico para a correção do pH da água da lavagem dos grãos. Para que ela alcance aqui os 5,5 também, pH de 5,5 mesmo da mosturação. Volumes a 76 graus, nós vamos dar início à transferência do mosto filtrado aqui para a panela de fervura. Dar início ao processo de lavagem dos grãos. Nós estamos transferindo o nosso mosto já filtrado para a panela de fervura. A gente percebe o mosto bem lindinho, bem salino. E aqui nós estamos passando essa água aqui já aquecida por dentro da bomba e por cima da cama de grãos. Então, para a lavagem dos grãos, extração do restante de açúcar que ficou aí nos grãos. Os grãos nós trouxemos aqui para a fervura, cerca de 27 litros de mosto. Nós vamos fazer uma fervura de 60 minutos e vamos fazer a adição de lúpulo só a partir dos 15 minutos de início da fervura. Temos aqui o início da fervura. Nós vamos contar a partir de agora 15 minutos para a primeira adição de lúpulo. A 45 minutos de fervura, a 45 minutos do final da fervura, nós vamos fazer a adição de 25 gramas do lúpulo Cascade com 6,2% de alfa-ácido. Essa quantidade de lúpulo vai ficar aqui em fervura pelos próximos 45 minutos. Nós vamos fazer mais uma adição em seguida. Em minutos do final da fervura, nós faremos a adição de mais 25 gramas do lúpulo Cascade. A quantidade é essa que vai conferir o aroma da nossa cerveja. 60 minutos de fervura, nós desligamos a fonte de calor, ligamos a água aqui por dentro do chiller e vamos fazer nesse momento o Whirlpool aqui no início do nosso processo de resfriamento. Hidratação da levedura em cerca de 200 ml de água que eu fervi previamente. Resfriei aqui a temperatura ambiente. Tem uma temperatura hoje em torno de uns 22, 21 graus. Nós vamos usar três pacotes de levedura. O nosso mostro resfriado aqui abaixo dos 25 graus. Estamos dando início a transferência. O mostro aqui para o balde de fermentador. A gente pode perceber um mostro bem cristalino aqui, bem limpinho. Eu vou levar a geladeira em temperatura controlada e fazer a inoculação da levedura, então, quando estiver mais perto da temperatura de fermentação. Então, um estresse muito grande da levedura. Eu vou levar a geladeira, então, eu vou levar a geladeira, então, eu vou levar a geladeira. Eu vou levar a geladeira, então, eu vou levar a geladeira. Eu vou levar a geladeira. Eu vou levar a geladeira, então, eu vou levar a geladeira. Então, chegou o momento de degustarmos a nossa Dark Lager. Uma cerveja que me deixou bastante surpreendido. Gostei bastante do resultado dela. Ela... A cerveja ficou com uma aparência muito bonita. Não sei se dá para ver aqui no vídeo, mas ela tem uma cor bastante escura. Ela tem uma aparência que lembra de olhar para ela assim uma porta. Uma espuma que teve uma excelente formação, uma boa persistência da espuma. Ela tem uma estabilidade muito boa, a espuma de cerveja. Um pouco uma cor bonita também. Uma cremosidade que dá para a gente perceber. Eu não esperava um resultado como esse, tá? A única coisa que eu achei que faltou um pouquinho na cerveja e que eu buscava era o aroma. Mas, mesmo assim, está muito bacana a cerveja. No aroma... É uma cerveja bastante limpa no aroma. A gente praticamente não sente aromas muito marcantes, assim, né? Se a gente buscar o fundo, o fundo, muito fundo, a gente consegue sentir um letto raro. E um pouco de floral do lucro. Então, assim, o aroma que eu digo que faltou, assim, a presença do casquete, assim, não dá para identificar que é o casquete. Se você disser para a pessoa, é uma cerveja de casquete, se você buscar muito ao fundo, assim, você consegue achar um floral, né? Um resinoso, assim, ao fundo. Mas, não dá para identificar que seja o casquete mesmo, no aroma. É uma cerveja que ficou com um corpo bem leve. Eu já tomei ela antes, né? Uma cerveja que ficou com um corpo muito leve, uma dentabilha que é altíssima, assim. Então, uma cerveja que engana muito no visual. A gente olha e a gente... No visual, a gente remete à sensação de uma stout, uma porta. Parece que é uma cerveja que vai ser pesada, né? É uma cerveja que tem uma pressão de refeição. Cerveja muito leve, mas muito leve mesmo. Está descendo com a facilidade, chega a dar medo. Não se percebe muito torrado no sabor, mas ela tem uma referência ao café. A gente sente um gostinho de café, mas não é que torrado intenso, assim. Então, o malt escuro realmente entrou na medida aqui. Foi acertada a quantidade aqui. Ela não ficou muito preta. Talvez no vídeo ela dava a impressão de ser mais escura. Ela está um marrom bem profundo, né? Mas eu acho que foi na medida aí. Por isso que eu não quis chamar ela de Black Lager. Chamando ela de Dark Lager. Porque ela ficou com um marrom mais escuro, né? Um castanhado. Mas eu acho que foi essa medida mesmo. Ela não remeteu a uma stout. Uma cerveja que não remete a uma stout mesmo. O sabor era uma lager escura mesmo. Um sabor muito limpo. Uma amargor bem equilibrada. Não tem all flavors que eu tenho identificado. Não sou especialista no aroma. Está muito limpo o aroma dela. Um aroma bem neutro. Você busca no fundo assim. Você consegue achar um floral. Um leve torrado assim. Mas buscando mesmo. Porque você está olhando para uma cerveja preta. Mas dá para passar como uma lager. Quando peça e a cego. Eu acho que passa. Tirando o gosto, né? Também buscando remete um pouquinho ao café. Mas é um amargor de uma lager. É um amargor bem equilibrado. Ela tem um corpo leve, né? Então não pode ser também muito amarga. Mas porra. A cerveja me agradou demais. Todo mundo que tomou essa cerveja. Está tomando ela de monte. Então eu já estou filmando aqui. Porque provavelmente ela não deve durar muito. A cerveja me deixou bastante satisfeito. Provavelmente é aceita que eu vá deixar ela. Para ficar fazendo assim. Não mudaria nada nela nesse momento. Uma cerveja que me surpreendeu, né? Eu estava buscando fazer essa cerveja há algum tempo. Eu me inspirei numa receita da Brewdog. Que eu vi. Aquele material que eles divulgaram como sendo as receitas dele. Dei uma adaptada para os lucros que eu tinha. E é uma cerveja que realmente me deixou surpreendido. Não esperava que ela fosse ficar tão boa. Eu gostei demais. Demais, demais. É isso aí, rapaziada. Se vocês gostaram do vídeo. Deixa um like aí para apoiar o nosso canal. Eu sei que eu fiquei em tempo sem publicar novos vídeos. Mas vou buscar manter uma regularidade aí nos vídeos, né? As cervejas eu continuo fazendo. Porque eu tenho uma dificuldade na edição. Na publicação dos vídeos. A gente está passando por esse momento aí difícil de quarentena. Por conta da infecção que houve no coronavírus. Talvez alguns de vocês não saibam. Mas eu sou médico também. Trabalho na atenção primária e saúde. Sou médico de família e comunidade. Trabalho na estratégia de saúde da família. E tenho trabalhado um pouquinho mais nesse período. Não tenho tido tempo de editar e publicar os vídeos. Mas as cervejas eu estou fazendo. Estou fazendo coisa de uma ou duas cervejas por mês. E eu vou manter as publicações. Vai atrasar um pouquinho para a gente publicar os vídeos. Mas eu vou manter essa regularidade. Então se você não se inscreveu no nosso canal. Não deixe de fazer isso. Clica ali no sininho para receber as notificações dos novos vídeos. E é isso aí. Valeu, galera. Um abraço a todos. Até a nossa próxima abraçada.